Olá meus amores, estou de volta com mais uma Netsince e hoje nós vamos falar de um lançamento bafônico da Salon Line. Gente, eu acho que a Salon Line se inspirou na guacamole lá das bandas do México, se eu não me engano é do México, e veio e colocou essa máscara de abacate maravilhosa nesse pote. Gente, olha que que é isso! E hoje a resenha é desse produto maravilhoso. Você que chegou aí de paraquedas, caiu no meu canal, não tem problema menina, vamos lá gata, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo e vem fazer parte da minha família. Vambora que tem resenha no ar! E aí falando com vocês, eu vou colocar o videozinho aqui do lado, vamos falar um pouquinho da máscara que ela é 100% o que? O que? Liberada! É 100% gente, vegana, não contei petrolato, sulfato, óleo mineral, nananã, nada disso, liberadíssima para você que faz as suas técnicas. E outra coisa, gente, olha a consistência dessa máscara. Gente, olha isso! Ela é muito consistente. Detalhe, o verde dela parece um abacate batido. Ela tem esse verdinho de abacate maravilhoso. Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo hidratante e vim aplicando a máscara no meu cabelo. E aí eu deixei ela agir por 5 minutinhos. E aí gata, o que a Nath fez? Passei esse livinho aqui, olha, da Labela Lise, o isotônico. Usei esse livinho, não seque meu cabelo no secador, não usei prancha, nada disso. Eu simplesmente fui para o sol e deixei a natureza tomar conta do meu cabelo e secou naturalmente. Vou colocar agora o resultado. Olha que maravilha, meninas, para vocês. Tanto aí quanto aqui, porque eu ainda estou com o resultado aqui, gente. Olha que maravilha de máscara. E agora nós vamos falar um pouquinho dessa belezinha. E aí você vai querer saber o que a Nath achou dela, se eu gostei, se eu não gostei. Meninas, primeira coisa, o cheiro que essa máscara tem é muito suave. É um cheiro assim, não lembra assim, não sei, não sei. Não tem uma identificação assim correta, é um cheiro suave, mas não fica no cabelo nenhuma hora, tá? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês. Você usa a máscara, ela vai hidratar, vai nutrir seu cabelo, você vai cheirar e vai dizer assim, que máscara que eu usei? Porque você não dá para saber, porque o cheiro não fica no cabelo. Outra coisa que eu tenho para falar, meninas, ela é tão consistente que para inovar ela não derrete o cabelo. Eu passei no meu cabelo, meu cabelo estava bem seco, eu senti uma dificuldade. Então uma dica para você que vai usar ela. Não deixe o seu cabelo muito, muito, muito seco, porque senão você vai ter uma dificuldade muito grande. É melhor você deixar ele bem úmido e vir enluvando a máscara para você ter aquela maleabilidade e facilidade para poder enluvar a máscara. Gente, outra coisa. Vamos lá, gata. Essa máscara, ela contém óleo de abacate, azeite de oliva e de panthenol. É uma máscara que se encaixa, se encaixa, eita, que se encaixa na etapa de nutrição no cronograma capilar. Gente, que nutrição. Eu usei ela na minha filha, que tem cabelo cacheado, o cabelo dela não tem química e deu uma nutrição muito intensa. Dá para perceber que essa máscara trata o fio, assim, de dentro para fora. Gente, é uma coisa de louco. Gata, é uma coisa de outro mundo. Eu indico para você que está com o cabelo ressecado, aquele igual uma espiga de milho, que as pontas estão detonadas. Gente, isso vai dar uma nutrição muito grande no seu cabelo. E você que não tem, sabe, não tem dinheiro para comprar aquela máscara cara, que dizem que é muito boa. Gente, você pode comprar isso aqui. Compre isso aqui que isso vai resolver o seu problema. Talvez você usou e não se deu. Pode acontecer? Claro que pode, gata. Acontece muito. Mas, assim, o resultado que ela deu no meu cabelo foi de nutrição intensa. Então, ela não é uma máscara para desmaiar o cabelo. Ela não é uma máscara para deixar igual manteiga. Mas, ela nutre. Ela cumpre o que ela vem dizendo. Nutrição intensa. A guacamole é de arrasar. Gata, meninas, é isso que eu achei dessa máscara. Se você gostou dessa resenha, eu venho te convidar a fazer parte do meu canal. Se inscreva nesse canal. Eu venho te convidar também a me visitar lá no meu Instagram, NathSince. E também na minha página no Facebook, que se chama NathSince. Gata, vem comigo e vambora, porque a coisa é muito boa. Ó, beijo para você. Boa terça-feira e até o próximo vídeo.